É o Reza Pachana Alô, defendo, pare não Veja só Sei que palavras não consertam nada mais Eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor É o Reza Pachana É o Reza Pachana Um beijo é só Sei que palavras não consertam nada mais Mas eu acho que é melhor Mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não consertam nada mais O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Vão passando Minha alegria passou Alô, liberdade, linha 8 Alô, diamante Alô, titulio Alô, vacio Arnaldo Bahia Alô, vacio 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 Puxa de uma vez Puxa de uma vez